a galera agressão dentro de a grande conquista mais uma vez ainda falando de guipa aqui é isso mesmo galera o público pede expulsão de guipa ok por conta dessa atitude incoerente do jornalista olha só que situação que está acontecendo agora parece que box box dentro do reality show olha só que situação galera se você é novo aqui não é inscrito já peço se inscreva no nosso canal ative o sininho das notificações compartilhe comente Haddad perguntou se guipa aceitaria a proposta de Rambo galera de ambos participar de um luta de box entre si o jornalista disse que se as condições fossem interessantes faria com certeza estou para jogo disse ele né guipa afirmou que já treinou box no passado e que estaria entraria para vencer pessoal olha só que situação ele disse que lutaria com o que pode que lutaria com o Rambo facilmente e que ele já tem o nariz quebrado que se fosse para levar pancada na cabeça se levaria mas que ele iria deixar o Rambo na lana com certeza ele iria deixar facilmente que Rambo era grande mas Rambo não era dois ele ia quebrar o Rambo no meio aí galera né então isso é uma grave ameaça certo galera o que esperamos aqui é que nos próximos capítulos dessa novela aí gente guipa pode cometer uma loucura e ser expulso do reality show vocês já percebem o que ele fez com o Caio aí largou-lhe o recipiente de creme dental na cara do Caio certo gente e aí o Caio ficou nervoso ali o pessoal começou a segurar o Caio Caio foi para cima para largar a mão na cara do Guipa mas os competidores colegas de confinamento não deixaram chegar nesse ponto aí então tudo indica que vai rolar uma situação bastante complicada e vai ser expulso alguém aí dentro do confinamento pode ter certeza galera que vai rolar aí o que que vocês acham galera expulsão dupla ou não comenta aqui o que que vocês acham que vai acontecer aí será que se o Guipa cair não no box ali com o Rambo eu acredito que vai acontecer uma expulsão dupla aí dentro do confinamento não sei não sei que a eminência de agressão física está bastante constante dentro do confinamento aí gente e com certeza está inevitável então é bom a produção começar a gerenciar crise antes que a crise gera um um caos total dentro do confinamento porque se gerar crise aí com certeza terá expulsão dupla ok galera eu sei de uma coisa que a a eminência de agressão tá rondando a casa e a mansão do da grande conquista ok gente então é tudo pode acontecer pode acontecer tudo é iminente nesse momento comenta aqui que eu quero ver o seu comentário daqui a pouquinho voltamos com vocês viu gente eu sei que a pancadaria né o o Guipa tá descontrolado aí tá atacando no geral na casa viu atacou cai agora tá partindo para cima do Rambo Rambo tá quietinho no canto dele eu não sei que 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 o que que tá perturbando a cabeça do Guipa eu sei que o Guipa tá perturbado dentro do reality show viu gente se ele permanecer com essa perturbação na cabeça aí ele vai fazer uma loucura dentro do confinamento o que que vocês estão achando da atitude do Guipa gente tem que ser expulso ou não comenta aqui que eu quero ver o seu comentário